E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Aprendi Lendo, onde a gente discute e conversa sobre as coisas que a gente aprendeu lendo determinado livro ou série de livros. E hoje a gente vai falar sobre um livro que me marcou muito na época que eu li, tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, inclusive, vou deixar no card aqui em cima pra vocês, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Mas antes de começar mesmo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Compartilha no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, com todo mundo. Eu tô com uma meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano e eu conto com vocês pra me ajudar nessa missão. Manda pra todo mundo, faz todo mundo se inscrever aqui no canal. O meu link da Amazon tá aqui embaixo na descrição, inclusive o link pra você comprar esse livro incrível, que agora inclusive tá com uma nova edição maravilhosa. E esse link, ele é um link comissionado, então sempre que você compra com o meu link, eu ganho uma comissão pela sua compra. Mas isso não muda em nada o valor do produto, então você não paga nada a mais por conta dessa comissão. Ou seja, ajuda a Mari Ramos, ajuda o canal aí e usa o meu link pra fazer suas compras. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e bora pro vídeo. Bom, aqui são algumas só das coisas que eu aprendi lendo esse livro, então aproveita pra deixar nos comentários qual foi o seu maior aprendizado com o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu quero muito saber. E é bom porque assim a gente troca uma ideia, né? Porque com certeza nesse vídeo não coube todos os aprendizados que eu tive com esse livro. Então deixa aqui embaixo porque vai que eu esqueci de algum, né? O primeiro aprendizado é... Lute pelo que você quer. Esses dias eu vi uma frase que parece muito com esse aprendizado do livro, que é... Mentalize um futuro pra você e não desista até chegar lá. Eu vejo isso muito durante todo o livro. A Evelyn é muito assim. Ela mentalizou um futuro pra ela e ela não descansou até chegar lá, até ela conseguir o que ela quer. Muitas vezes até esse tipo de atitude é visto como uma coisa meio ruim ou negativa. A gente costuma achar que esse tipo de pessoa passa por cima das outras e acaba humilhando outras pessoas por conta disso. A gente viu várias situações nesse livro e muitas delas foram negativas. Mas eu acho que é importante ressaltar essa motivação, essa dedicação, essa persistência da Evelyn em querer chegar no topo, em ser a melhor no que ela faz. A gente precisa de um pouco disso, sabe? Às vezes a gente tem medo de fazer as coisas, acabar sendo ambiciosa ou ambicioso demais e aí não fazer algo por esse medo. E é isso que a gente tem que parar. A gente tem que mentalizar o futuro, focar lá e não descansar até chegar. Eu aprendi que a gente não deve se calar. Mas é importante ressaltar isso porque eu não consigo deixar de falar dos relacionamentos desse livro, né? São muitos e é muito importante falar de um deles que é um relacionamento abusivo. Então a gente fica extremamente desesperado quando a Evelyn não fala nada. Não faz nada pra poder sair daquela situação. E quando ela sai, finalmente a gente dá um alívio. Então é importante a gente falar quantas vezes for necessário. Não se cale. Nem só por você, mas também pelos outros. Porque como a gente viu no livro, existe uma situação em que outra pessoa vai passar ou está passando pela mesma situação que a Evelyn passou. Então é importante a gente não se calar se a gente vê algo errado, se a gente tá vivendo algo errado, se a gente sente que aquilo tá errado. Não se cale. Outra coisa que eu aprendi nesse livro é pra gente não aceitar que comandem a nossa vida. No livro mostra diversas situações em que a Evelyn tem que fazer coisas pra parecer de um jeito na mídia. Coisas que diretores falaram pra ela que ela deveria fazer. E eu acho que isso acabou indo de encontro com a essência da Evelyn e com as coisas que ela realmente queria fazer. Eu acho que é muito importante ter isso em mente. Não deixe que as pessoas, as vontades das outras pessoas, passem por cima das suas vontades, da sua essência, dos seus princípios. Isso é muito importante de saber. Esse é o meu preferido. Que eu aprendi que a vida tem altos e baixos e a gente precisa aprender a passar por eles. Não é segredo pra ninguém. Tem várias frases sobre isso, vários conselhos que dizem pra gente não ficar preso no passado. A vida é feita de altos e baixos e a gente tem momentos na nossa vida que a gente quer guardar pra sempre. Que a gente quer viver aquilo pra sempre. E a gente tem momentos que são super baixos e a gente não vê a hora de passar por aquilo. Vou dar um exemplo. No livro, quando a Célia tá casada com o John e a Evelyn tá casada com o Harry, eles têm momentos incríveis com aquele quarteto juntos. E eu sinto que é um momento da vida dela que ela gostaria de viver pra sempre. Mas aquilo passou e é importante a gente saber que todos os momentos bons vão passar. Pra que no futuro outros momentos bons possam vir e a gente possa aproveitar esses momentos bons sem ficar preso no outro. E também momentos ruins vão chegar, mas a gente vai passar por eles. São fases, sabe? Eles vão passar e a gente vai voltar pro momento bom. Não tem como a gente ficar preso no passado ou naquele momento bom. E aí a gente, às vezes a gente tá vivendo um momento bom no futuro e a gente nem se dá conta de que é um momento bom. A gente só vai se dar conta depois que ele passar. É importante a gente tá no agora. A gente saber o que tá vivendo no agora. E deixar o passado pra lá. Guardar no coração os aprendizados, os momentos bons, mas deixar o passado pra lá. Outra coisa que eu aprendi é não acreditem na mídia. Ainda mais hoje em dia que a gente tem diversos influencers que mostram a vida deles assim pra gente. Aquilo não é nem 5% da vida deles. A gente não sabe realmente qual é o relacionamento deles com as pessoas. Como eles são realmente. Aquilo é só um quadradinho de uma vida inteira. E nesse livro dá muito pra gente saber disso, sabe? A Evelyn conseguiu esconder por todos esses anos que quem era realmente o amor da vida dela era a Célia. Ninguém imaginava que fosse a Célia. A gente mesmo começou o livro achando que fosse um dos 7 maridos. É bom a gente saber até pra lidar com pessoas que mexem com a internet, sabe? Acompanhe aquilo se aquilo lhe faz bem, mas não leve tanto a sério, sabe? Você não conhece aquela pessoa só porque você acompanha ela pela internet. Vocês estão entendendo? Vocês não conhecem. A gente não conhece. Eu aprendi também que a única coisa que te impede de ser feliz é você mesmo. Eu, durante o livro, a gente vê a Evelyn e a Célia tendo diversas discussões e problemas pra ficarem juntas. E no final do livro a gente percebe que a única coisa que a Evelyn queria pra ser feliz era ficar junto com a Célia. E é engraçado como a gente jovem, a gente sempre arranja empecilho pra tudo, a gente sempre arranja problemas. Às vezes uma situação que é super simples a gente faz um caos. Eu falo por mim mesma, assim. E depois quando fica mais velha, assim, a gente percebe que a coisa era muito mais simples do que a gente imaginava. E aí no final do livro, inclusive, a Evelyn vai viver com a Célia lá na Europa, juntas por anos até os últimos dias da vida da Célia. Então é muito engraçado como a gente pega um grão de areia e faz isso aqui, né? Uou! Um deserto inteiro. E aí que entra outro ponto de aprendizado. Nunca é tarde pra você viver seu sonho. A gente costuma falar que, nossa, ai, tô muito velha pra isso, tô muito velha pra aquilo, mas não tá. É muito engraçado porque todos os anos que você gastaria pra realizar o seu sonho, se você decidir não realizar, você vai passar por esses anos da mesma forma, sabe? Então nunca é tarde pra você começar algo novo, pra você começar um hobby novo, pra você que tem vontade de fazer alguma coisa. Nunca é tarde pra nada. A gente precisa ter em mente isso, porque a vida fica mais fácil depois que a gente pensa nisso. E por último, não se molde pelo outro. Eu não consigo falar sobre esse livro sem deixar de falar do relacionamento da Célia e da Evelyn. Principalmente porque eu acho que, com certeza, foi um pouco abusivo da parte da Célia, mas eu acredito que até fosse um pouco também de maturidade das duas na época, sabe? E maturidade no relacionamento também. A Evelyn muitas vezes acabava se moldando e a Célia também queria que a Evelyn se moldasse pra que fosse o que a Célia queria, sabe? Só que nunca ia dar certo porque a gente só pode se moldar pra gente. Se o outro quer moldar a gente, quer impor regras, quer mudar o nosso jeito, mudar quem a gente é, não vai dar certo, sabe? Sempre que começar um relacionamento é outra pessoa e nós também, a gente tem que amar a pessoa com os defeitos, com as qualidades e procurar orientar nas evoluções juntos, sabe? E o último aprendizado, na verdade, é que amizade é tudo na vida e a gente tem que cuidar delas. Eu acho a amizade da Evelyn e do Harry uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Eu acho incrível como é uma amizade mesmo verdadeira, sabe? Que eles fariam de tudo um pelo outro. Cuide das suas amizades e faça o seu melhor por elas. Deixa nos comentários outros aprendizados que você teve com o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!